A minha alma dança O meu sonho alcança O meu corpo então balança Hoje eu vivo pra cantar Eu vi o mar em chamas E vi o céu brilhar A minha vida segue em trama Ninguém vai me segurar A minha alma dança O meu sonho alcança O meu corpo então balança Hoje eu vivo pra cantar Eu vi o mar em chamas E vi o céu brilhar A minha vida segue em trama Ninguém vai me segurar Meu desejo nu Se vestiu de luz Meu divino amor É quem me conduz Meu desejo nu Se vestiu de luz Meu divino amor É quem me conduz Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí 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 Legenda Adriana Zanotto